Olá, estamos aqui com mais um dos autores do livro A Incrível Viagem do Tio Max à Antártica. É o almirante Sérgio Ricardo Segovia Barbosa. O almirante que conduziu toda essa viagem até a Antártica. Almirante, conta pra gente como que é planejar uma viagem dessa. Porque eu sempre falo nas entrevistas, não é uma viagem de avião, é uma viagem de navio. E que demora muito tempo no mar. Como que funciona e quanto tempo leva essa viagem daqui até lá? Uma viagem que a gente chama de operantar, uma operação antártica, não é uma operação que é conduzida somente pelo pessoal do navio. Existe toda uma estrutura por trás a apoiar, tanto na parte a quem o navio pertence, que é a diretoria de hidrografia e navegação, quanto ao condutor do projeto Antártico, que é a CECIRME, Secretaria da Comissão Interministerial para o Recurso do Mar. Então, na verdade, todos esses atores trabalham de forma que o navio saia preparado para fazer uma comissão dessa que dura seis meses. O navio fica seis meses fora do Brasil apoiando os pesquisadores da Antártica. Então, tem uma coisa específica nessa viagem, que foi uma viagem diferente, que resultou num livro infantil. Que, aliás, gente, olha como ele fica muito bem de desenho. Já é característico de desenho até. E surgiu-te o Max, que é o navio, que tem um nome específico, vai dizer agora. Mas como que funcionou essa ideia toda de criar tudo isso de uma forma tão lúdica, numa coisa tão séria, de pesquisa e tão demorosa que é todo esse processo? Existe a tradição até hoje de que o comandante convida os passageiros a bordo para jantar e almoçar com ele. E, como é uma viagem à Antártica que demora algum tempo, o professor Gilberto Lacerda e o João Paulo almoçaram comigo várias vezes. E, nesses almoços, a gente contava nossos causos, né? E eu contei a história do navio, contei a história de como eu entrei para a Marinha, contei a história das operações. Era a minha quarta operação Antártica. E o João Paulo me revelou que ele adorava o assunto. E eles me propuseram escrever um livro. Na hora, eu achei que fosse apenas uma cortesia, etc. E o sonho se tornou realidade. Nós passamos três anos trocando ideia, fazendo o fio condutor da história, de forma que resultou agora no livro. Então, foi meio por acaso. Mas uma feliz coincidência de pessoas que gostam de ler, gostam de passar o seu conhecimento. E essa feliz coincidência juntou nós três que pudemos fazer esse livro. Que espero que as crianças gostem. Agora, confesso, Almirante, o tio Max, no fundo, no fundo, é você, né? Não, não. O tio Max, na verdade, é um navio na Marinha. A gente diz que o navio tem alma. E ele não conversava comigo assim, mas eu conversava com ele e sentia que ele queria dizer uma coisa comigo. Na realidade, isso ocorre com todo comandante com o seu navio. Isso é a tradição. Então, tá certo. Muito obrigada, Almirante. E agradeço. Música